Nossa gente, se vocês estão procurando um perfume doce, assim, tipo um dos melhores perfumes do planeta doce, você achou Caminhan ou Caminhan da marca Latafa, é uma verdadeira mosca de óleo azul, como dizia meu tio, né? Esse perfume aqui é muito difícil de achar, tá? No Brasil eu só conheço uma loja que tem aí, tá? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser o frasco, tá bom? E se você quiser o decante também, já tem na barra o decante, o decante pra você experimentar essa delícia de... Isso aqui não tem nenhum, cara, falta até adjetivo, falta até adjetivo. Quer chamar atenção, perfume delicioso, muito melhor que perfume de nicho de dois mil reais, essa é a minha opinião, até mesmo ele é um dupe do Angel Cher, né? Da minha opinião, é até melhor que o Angel Cher, tá? Você conseguiu, é esse perfume, Caminhan, vou deixar o link na descrição. Da descrição do vídeo, para o decante, e se você for boloso ou quiser o frasco, vou deixar o link na descrição do vídeo, para você adquirir a sobra-prima. Você tá vendo esse suco aí? Esse suco é muito forte, né? Esse perfume é muito potente, esse líquido é bem viscoso, então o negócio é... Projeto e fixa demais, tipo assim, 30 horas, 32 horas de fixação, 4, 5 horas de projeção, é um monstro, gente. Onde você vai elogiado, esse perfume é para múltiplos elogios, você não tem ideia, tá? Vou deixar os links na descrição, inclusive o cupomzinho para adquirir o frasco e o site para você adquirir o decante. Bom, vamos lá. Perfume lançado em 2022, é o lançamento, tá, gente? As notas são canela, noz-moscada, bergamota, tâmara, praliné, tuberosa, nota de base, baunilha, favatão, camirra, beijoim, madeira, âmbar e aquila gaúde. Tá, o que você tem aqui? Um perfume gourmand, um perfume doce. Doce do quê, barba? Um âmbar, baunilha, especiarias e com muita, muita canela. Mas essa canela, quando se mistura com praliné, junto com a tuberosa, fica incrível. Esse perfume é o perfume de praliné, canela e tuberosa, na minha opinião. E favatonca, mirra e beijoim, então assim é um negócio insano. Já explode com bastante canela, toquezinho por virulento da noz-moscada, já entra praliné com tudo e tuberosa. Gente, que cheiro incrível, que cheiro incrível, dando um aspecto de estilo de glacê, de canela, uma delícia. O tempo que vai passando, o praliné vai abrindo, a canela, ela também vai abrindo cada vez mais. Tâmaras, sinto um pouco, tá? E tudo vai sendo mergulhado nas resinas e nas madeiras. O furacão, tubilhão de baunilha, favatonca, mirra, beijoim, madamba. Gente, isso é fenomenal. Arranca elogios, sabe? O rastro desse perfume incrível. Você sai, o cheiro do perfume fica, tá? Eu já fiz várias resenhas desse perfume aqui, já indiquei várias resenhas. Primeira, única resenha no Brasil a falar sobre esse sucesso. Gente, esse perfume aqui tá um hype tão grande na gringa que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Que ainda no Brasil, ainda só eu que tô falando. Mas tá um hype assim, violento. Tanto que é difícil de encontrar esse perfume em todo o lugar do mundo. É difícil de encontrar, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição pra você adquirir o decante e testar. E se você for guloso, você pode comprar também o frasco com o super cupom que eu vou deixar na descrição. Gente, esse perfume é perfume pro calor? Não. Inverno, primavera e outono, tá? Agora tem gente que usa perfume doce no calor. Então, você pode até estar usando. Gente, que delícia. Que perfume especial. Muito especial mesmo. E esse perfume, assim, ganhou, ganhou assim. Se não me engano, o Fragrantica, ele venceu em vários atributos. Em vários atributos. Fora a beleza desse frasco, né, gente? Fora a beleza desse frasco. Não tá a apresentação completa aí, mas vocês não têm ideia. Quando vocês abriam a caixa espelhada. Nas outras resenhas que eu fiz, eu mostrei a caixa, eu mostrei tudo. Gente, ele ativa as papilas gostativas. Um cheiro incrível. Resinoso, adocicado. Ai, que delícia, gente. Caminhan, o Caminhan é incrível, tá? Incrível. Maravilhoso. A nota máxima do canal. Fixação 32 horas. Projeção 4, 5 horas. Quem gosta de perfume na vibe adocicada, como Stronger Fuel Intense, Absoluter, perfume de canela. Esse tipo de perfume é adocicado, tá? E o mais gostoso aqui, esse perfume não lembra muito a perfumaria árabe. Porque as notas orientais, como a Tâmara, ela não se destaca. Então, na minha opinião, é um perfume bem ocidental, tá? Tá? Bem, bem ocidental. Então, é maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso. Que é um perfume doce. Pra chamar atenção, pra arrancar elogio, Caminhan da marca Latafa. Vou deixar o link na descrição pra você comprar o decante. E se você quiser um frasco, você é guloso, sou, sou guloso, tá? Pode adquirir o frasco. Perfume fácil de agradar. Serve tanto para o homem, tanto para a mulher, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino, pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Foi. Tchau, tchau.